Bom, só agradecer a todos, agradecer a vocês todos, para organizar o nosso secretário, o presidente do presidente, o nosso presidente que me assistiu também, que vai, o Eduardo Gilma, presidente dessa nova reunião, que eu acho muito importante, porque é só uma nova, muito boa, seria, o que tu vai estar indo tratar, seria muito bom, e se tem alguma coisa que ele decidiu, que foi, nós todos, nós temos, nós erramos, e erraram os planos de plantar, a dona aqui, está perjudicando, vai perjudicar o nosso, está no nosso município, então nós temos que trocar, então, tem muita coisa que tem que poder plantar, e, a própria comunidade foi, eu recebi claramente, é muito importante, Mangueira, dentro da cidade, é muito importante, o lugar vai mais junto, o lugar vai cuidar, que é a Goi, foi a verdade, essa praça de todos, e, eu fico muito satisfeito com essa reunião, entendeu? E, que Deus abençoe a todos vocês, e abençoe só o voto, como o que merece, e abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.